Segura, peão! Experte em disfarces. Amplos conhecimentos em artes marciais. E grande especialista em abordagens inesperadas. Pensando que alguém é comigo assim. Perfil 2000, com Otávio Mesquita. Você já vai, não? Só mais um. Com certeza, uma noite cheia de surpresas. Hoje, logo após Gabi, RedeTV, a nova rede de TV do Brasil.